A senhora tá boa, dona Maria Helena? Tô bem, graças a Deus. Tô nervosa um pouco. Tá nervosa. Eu falei assim, ela é baixinha, mas as baixinhas são terríveis. Não é à toa que a senhora quer de fato descobrir se ela é realmente sua neta. Eu tenho 100% de certeza que é. Por que então essa vontade de fazer assim? A senhora conversou isso com ela? Conversei. Só chegou a explicar tudo certinho? Expliquei pra ela porque é assim, sabe? Desde o ano de idade que eu procuro creche pra colocar ali, não consigo. Porque não tem o nome do pai dela. Ah, entendi. Então a senhora tá tendo dificuldades realmente burocráticas em tudo que você vai fazer com sua neta. Tudo, 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 tudo. Meu Deus, mas dúvida não tem? Não tenho dúvida nenhuma. E ela se parece um pouquinho com vocês? É o mais importante. Tudo bem, Luzia? Tudo vai, tudo bem. Luzia do nosso laboratório aqui que tá desvendando, gente. E às vezes não dá certo o negócio e eu fico, quando eu não tô apresentando esse programa, o coração. Eu falo, ah não, agora eu vou desligar. Eu fico brava que desliga a televisão às vezes. Oh meu Deus. Olha o bolinho de novo, não tem problema. Você tá aí, você tá tranquila? Tô tranquila. É? Como é que foi pra fazer assim? Vamos tentar explicar, porque a dona Maria Leira, ela tem a certeza, a convicção de que a menina é neta dela. Sim. E o que que muda, você que entende desses trâmites, o que que mudaria isso na vida dessa família? Então, o que que acontece? Como o suposto pai é falecido, ele não teve a oportunidade de registrar essa criança. Então, pra poder registrar, pra avó poder registrar a criança, ela precisa do exame de DNA, que comprove que a criança realmente é filha do falecido, pra poder incluir o nome do suposto pai nos documentos da criança. Ele é filho da senhora, o rapaz que faleceu. Por que que essa menina não tá com a mãe? Qual que é a relação dele, né, do pai aí com essa mãe? Como é que vive a família? Eles conviveram uns dois anos, né, e aconteceu o que aconteceu. Aí ela tinha cinco meses, aí ela deixou ela lá comigo e... E ela não se disponibilizou a cuidar da criança? Não, ela passou quatro anos, ela veio aparecer agora aqui em Goiânia, ela passou quatro anos fora e foi a maior dificuldade, porque eu trabalho, né, pago babá pra menina e... Agora mesmo, pra me matricular... Ana Marilena, eu vou fazer uma pergunta meio delicada mesmo pra senhora, porque a senhora carrega a dor da perda do seu filho. Carrega. Ele faleceu quanto tempo? Tem quatro anos. Quatro anos que ele faleceu. A senhora carrega uma dor terrível, que eu acho que uma mãe nunca esquece um filho, ainda mais da maneira como aconteceu, que ele foi assassinado. E eu não vou nem entrar nessa questão, nessa conversa aqui no Balanço Geral. E a todo custo, quando a gente sabe que tem um ser vivo, né, uma coisa vivo ali, que veio do filho da gente, a gente quer, mais que tudo, segurar mesmo, proteger, cuidar, que eu só gostaria que o seu filho estivesse fazendo. Mas não há nenhuma dúvida em relação à mãe da menina ter falado que o filho era dele e não ser dele? Não, essa dúvida aí eu não tenho, ninguém nunca nem comentou, essa história nunca nem saiu. Nunca nem saiu? Nunca nem saiu. Mas eles tinham uma boa relação? Tinha. E se eles tinham uma boa relação, por que a senhora disse que ela não quis ficar com a menina? Ah, eu não sei, não sei se ela entrou, assim, em depressão, isso aí eu não sei explicar não, só ela mesma. Ela deixou porque sabia que a senhora daria conta de cuidar direitinho? Com certeza. Se o seu filho estivesse vivo, a senhora tem certeza que ele também nunca teria pedido o exame de DNA? Não, nunca, porque é dele. É, gente, eu tô diante de uma mulher, né, Luzia? Muito convicta. Demais, né? Daquilo que está falando. Por ser avó, né? Por ser avó, e assim, se fosse, vamos pensar, da mãe, né, alguma coisa assim, mas não, ela é a mãe do rapaz, e geralmente, né, quem vai gerar é a mãe, gente, quem gera o filho é a mãe. Quem tem a certeza da paternidade é a mãe, nem sempre, viu, Luzia, nem sempre, você não fala coisa dessas que não, nesse quadro aqui o babado é forte, nesse quadro aqui eu tenho visto cada coisa cabeludo que eu falo, não é possível, porque tem hora que mostra ali a mãe, não sei o que, você fala, gente, parece, e não é, nem sempre quando parece é, ela parece com ele. Ela parece também comigo, parece com a senhora, mas tá sendo criada pela senhora, pode ser questão do jeito, de criação. Dora Maria Helena, não tô querendo colocar minhoca na sua cabeça, não. Não, eu sei que não, eu sei que tem um segredo. Porque a Dora Maria Helena, esse aqui eu conheço um sangue quente. A senhora é boazinha com a criança, como é que é a relação da senhora com essa menina? Nossa, minha vida é ela. Olha, como é que ela trata a senhora? Muito bem, carinhosa ela. Ela me chama de mãe. É, até acredito, né, com toda certeza. Essa mãe que apareceu agora, ou seja, a mãe da minha, como é que é a relação das duas agora? Tá tudo certo? Tá não. Não tem relação? Não tem relação. Ela tem medo da mãe pegar ela? Não, porque a mãe dela não vai visitar ela, né? A mãe voltou e não vai visitar. Agora mesmo, pra mim matricular ela, eu já tinha feito a matrícula, me ligaram que não podia. Eu passei oito dias ligando pra ela lá em casa, pra gente ir na escola, pra ela... Meu Deus! E ela não compareceu. Não é justamente documento, né? Gente, nós estamos diante de um caso tão delicado, se você parar pra pensar, porque tudo precisa de autorização do pai ou da mãe. Com certeza. Se os dois fossem falecidos, vamos pensar assim, aí realmente, né, os avós poderiam, teriam o direito aí na justiça de ter essa responsabilidade. A responsabilidade é da Ana Maria Helena, porém, quem está viva, a mãe está viva e ela deveria acabar pelo menos com a responsabilidade de ajudar a Ana Maria Helena a proteger essa criança. Ela está com quantos aninhos? Tem cinco aninhos. Cinco aninhos. E aí? Faz cinco, me dá aqui, gente. Dá estranho aqui. Me dá aqui, por favor. Ó, eu tenho muito medo, eu faço essas coisas aqui, porque nesse programa... A senhora assiste esse quadro? Ixi, toda... A senhora já chorou nesse quadro? Já. A gente emociona, né? Especialmente, eu já percebi... Ixi, Maria, já rasguei o papel sem querer. Especialmente quando a gente percebe que não é filho, porque às vezes eu vou rasgar e tudo, não sou delicada não. Não sou igual você não. Tem outro ali. É, já rasguei aqui, mas tem outro ali. Vocês já sabiam, né? Que era eu, você já trouxe outro. Essa luzinha é terrível. Vamos lá, gente. Todo material, como é que foi colido esse material, Luzinha? É, esse exame... Já que o pai faleci. Sim, nós fizemos... É uma reconstrução genética, né, Silvia? Então, nós utilizamos parentes de primeiro grau. Então, neste caso, nós utilizamos a avó, a suposta avó paterna, porque a criança é do sexo feminino. Então, nós fizemos o levantamento do perfil de cada um deles e também o cromossomo sexual. Foi o que me deu certeza do resultado. Tá, vamos lá. A senhora tem a guarda legal dessa menina? Tenho, não. A senhora não tem? Não tenho. Mesmo se o documento der positivo, alguma coisa assim, ela tem como? Sim, ela pode. Como é que ela pode fazer a matrícula? O que é que vai interferir na matrícula da menina? Não, aí ela tem que dar entrada, né, no fórum, no processo... Pedindo a guarda. Pedindo a guarda da criança, né, pra poder... Inclusive, inserir o nome do suposto pai no documento da criança, pra ela poder fazer... É, porque agora ela já tem a proteção pra provar, né, que o filho é ou não é. Sim, justamente. Seu coração fala o que aqui agora? Fala em bom tom pra todo mundo ouvir. Que ela é minha neta. É? É, então, Luzia, manda vir, minha filha. Eita. Porque hoje aqui... Ah, Maria, eu arrepio, não sou bom demais. Acabei de ler o treino, tô arrepiando. Lá do bicho bom. Prepara aí. Não para que eu tenha papel dos osso. Fiquei, Luzia. Então, com base nos resultados obtidos, conclui-se que existe uma probabilidade de aproximadamente 99,99% do suposto pai ausente, Mardone Alves dos Santos, ser considerado o pai biológico da filha investigante Maria Luísa Alves da Silva. Meu Deus, meu Deus, meu vovó! Ai, não chora não, te dão no ver. Tá feliz, minha amor? Demais. Hein? A senhora sabe dessa expressão, né? Seu único filho que partiu? Eu tenho um casal, né? Ele partiu, eu fico com a outra menina. Fico com a sua filha. A gente fala que vó é mãe duas vezes. Duas vezes, é verdade. E tenho certeza que a senhora nessa vida, dessa menina, não vai ser mãe duas vezes. Vão ser infinitas vezes pra poder dar proteção pra ela cuidar dela. Ela tá assistindo? Tá, não, porque ela tá no colégio. Tá no colégio agora. Mas vamos fazer o seguinte, muitas pessoas podem gravar alguma coisa e mostrar. Eu queria que a senhora olhasse. Qual câmera que ela pode olhar, Elias? Câmera 4. Aquela ali que tem o número 4. Queria que a senhora olhasse, tá vendo aquela bolinha lá em cima? A senhora olhasse pra dentro daquela bolinha e mandasse um recado pra sua neta, do seu coração. Que eu amo ela demais, que ela é minha vida. O que que a senhora vai fazer pra cuidar dela? Ah, agora vou correr atrás, né? Fazer tudo. Fazer tudo, fazer tudo. Vou correr atrás, vou pedir a guarda. O que que a senhora tem de recado na mesma câmera 4 que eu falei pra senhora, pra mãe dessa menina? Luana, eu queria falar pra você que eu te liguei várias vezes pra nós ir matricular a menina, né? Você não viu? Eu digo, Luana, vamos matricular a menina que a gente vai entrar com pedido de guarda compartilhada. Você não compareceu. Então, uma oportunidade eu dei pra você, né? Você disse que não podia ir matricular a menina. É Luana a mãe dela? É, Luana. Luana, vamos fazer o seguinte, se você não cuidou até hoje, é sinal de que você não cuidará. Porque uma mãe, minha filha, quando sai da barriga, não deixa de ser mãe. E se for uma depressão que você passou, você teve, inclusive, tempo pra se tratar, né? Então, já que essa avó tá cuidando do jeito que tem que ser cuidada, eu acho que é com essa avó que tem que continuar essa criança, né, Luzinha? É verdade, porque a gente já tá vendo que tá tendo, né, todo o respaldo, tá tendo amor, né? Que o que é que a criança precisa? Do amor, né? Do amor, do amor. Amor de vó, mãe duas vezes infinitas. Obrigada, dona Maria Helena. Obrigada. Sucesso nessa criação. Prazer, foi meu paixão. Luzinha. Obrigada. Você falou que o caso da semana que vem é o quê? É, é uma maternidade, é uma bomba. É o quê? Você vai adorar. Eu vou adorar? Então tem que tomar o remedinho antes, né? Tudo certo, gente? Seguinte, você que precisa aqui da ajuda desse quadro, DNAura da Verdade, 3254-9297. Anote esse telefone, 87, é porque eu não enxergo, gente, eu fui pela minha cabeça. O Kaique tá atendendo, 9287. Você vai ligar nesse número agora. E tomara que a sua história dê certo. Luzinha, Deus te abençoe mais uma vez. Obrigada, coração. Ah, Maria, tem vinheta também agora, ô Elias? Então roda a vinheta. Tchau, tchau.